Apaguei a luz, coloquei uma playlist aleatória indicada pelo Spotify, me jogo no sofá e acendo meu cigarro na esperança que a fumaça encha não só meus pulmões, mas aquele vazio que você deixou dentro do meu coração ao dizer que devia te esquecer e seguir minha vida. Como diabos vou te esquecer se os fios dos seus cabelos ainda enfeitam meu travesseiro, se o seu desodorante está ao lado do meu e tem uma calcinha pendurada no box do banheiro? Você acha que é fácil e simples de esquecer como apagar o número na agenda do telefone? Meu anjo, te esquecer é mais difícil do que escolher um filme na Netflix e por falar em filme? Que merda de enredo é esse do nosso amor? Será que o autor era um novato ou um sádico? Quem sabe as duas coisas, pois tudo está muito macabro. Ontem mesmo você me fazia juras de amor enquanto meus dedos estavam em você. TBT recente pelo jeito. Levanto sem vontade, pego uma caneca de café e resolvo ver o movimento na rua. Deixo os olhos soltos sem ter atenção em nada. Foi quando eu tive de mãos dadas com outro alguém e todos meus sonhos foram desfeitos e nos passos seus ao lado desse novo amor. O meu amor se foi e nenhuma poesia mais fez sentido. E aí E aí E aí E aí Amém.